Boa tarde a todas e todos. Pode sentar, deputada. Às 13 horas e 14 minutos do dia 17 de abril de 2024, havendo o número regimental, conforme edital publicado em 16 de abril, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Debates para tratar das pendências relativas aos concursos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de registrar que já se encontra conosco o deputado Ratinho, que, embora não sendo membro dessa comissão, é um deputado atuante nas questões da segurança pública, sempre presente em as audiências nesse sentido, e queria, então, chamar o coronel José Albucacis Manso de Castro Júnior, por favor, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Fábio Siqueira Dutra, diretor de pessoal, e o coronel Marco Antônio Moraes Teixeira, diretor de finanças. Quero pedir para estar conosco o doutor Rafael Ventura de Abril, que é da Subsecretaria de Planejamento, nosso subsecretário, já agradecendo a presença de sempre nas nossas audiências, pedindo para mandar nosso abraço para o secretário Adilson Maciel, também mandar nosso abraço aqui para o secretário-geral do Corpo de Bombeiros, do secretário Leandro Monteiro, e chamar também com muita alegria a doutora Juliana Cabral Diniz Benjó. Da família Benjó? Sim, sim, bem-vindo. Ah, uma pessoa muito querida na Polícia Civil, nosso professor. Pronto. Vamos botar uma cadeira aqui para a doutora Juliana, para ela não ficar tão sozinha aí. O deputado Ratinho é um cavaleiro, não vai... Não, não precisa sair, não, que dá aqui. Não vai se importar. Então, vamos lá. Bom, primeiro, ao longo do ano passado, e aí eu já me dirigindo um pouco aqui para o Corpo de Bombeiros, ao longo do ano passado, nós tivemos várias reuniões, inclusive com a presença do coronel Bucassiz, com a presença do coronel Marco Antônio, e essas reuniões, elas tratavam de vários concursos, concursos de 2002, 2012, 2014, 2015, e também em 2021. E nesses concursos, nós identificamos alguns problemas que, infelizmente, não foram resolvidos. Vou dar um exemplo aqui, vou passar apenas para o Corpo de Bombeiros, para apresentar para nós uma visão geral de cada concurso. Nós tínhamos, no caso do concurso de 2002, uma pendência de vagas, várias ações judiciais. No concurso de 2012, a questão do motorista, que tinham 100 vagas abertas, depois 180 vagas para 2014. No concurso de 2014, teve o preenchimento relativo a 120 vagas para o técnico de enfermagem, depois um problema a respeito da lista que alcançava 11 candidatos. No de 2014, nós tínhamos uma presença de 400 vagas preenchidas, depois foram convocados 206 do cadastro reserva. Atualmente, segundo os dados que nós temos, tem apenas 96 tomaram posse, e há 200 vagas, 200 cargos em vacância. No de guarda-vivas, teve uma questão relativa a 28 vagas para o teste de aptidão física. na questão de... Nós tivemos também uma perspectiva aqui, que é aquela questão da FUNCEFET, que é a fundação que fez os concursos e que foi fechada, e tem uma dificuldade de buscar a pauta, não, o resultado publicado do final dos concursos, doutora Juliana. Então, nós tínhamos aqui... Nós fizemos várias coisas, oficiamos para Brasília, falamos com o presidente, com o Ministério Público das Fundações. Quero fazer aqui um registro ao doutor Fernando Barbário, que sempre nos ajudou muito. Seja muito bem-vinda. E o doutor Fernando foi uma figura importante da PGE. Então, na verdade, eram exatamente essas pendências que eu gostaria de ter notícia. E lembrando aqui também que, segundo nós conseguimos apurar, através das próprias informações trazidas pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar, é que nós temos ainda um número de cargos vagos que poderiam ser utilizados nesses concursos que estão em aberto. Então, o nosso desejo hoje, coronel Bucassiz, era exatamente ter uma noção do que é possível ser feito, do que não é possível ser feito. Eu sempre digo, doutora Juliana, que está no primeiro contato conosco, eu vejo isso no concurso dos bombeiros e vejo isso também nos outros concursos da área da segurança. São pessoas devotadas, pessoas que querem trazer o seu talento, o seu compromisso, a sua competência, a sua coragem à disposição das forças de segurança. Então, eu que fui gestora, eu que fui chefe da Polícia Civil por três anos, eu olho para esses candidatos e lamento que eles não tenham entrado na Polícia Civil, porque eles teriam e têm esse desejo real e genuíno de dedicação, não desistem, persistem, mas eu também acho que nós estamos tratando da vida das pessoas. Então, nós precisamos verdadeiramente dar uma solução para isso, para que as pessoas possam também direcionar suas vidas em outras questões, se assim for. Então, eu vou pedir à doutora Juliana para falar depois do Corpo de Bombeiros, quando o Corpo de Bombeiros vai apresentar os esclarecimentos. Então, vou passar para o coronel Albu Caciz e ele, então, promove a dinâmica do Corpo de Bombeiros. Mais uma vez, obrigada aqui ao Corpo de Bombeiros, que sempre atende às nossas solicitações. Excelentíssima senhora deputada delegada Marta Rocha, excelentíssima senhora deputada Ratinho, senhora procuradora, doutora Juliana, representante da CEPLAG, todos aqui presentes, uma boa tarde. Como foi passado pela deputada, que defende essa causa há muito tempo, e ela até obteve êxito recentemente, com os 28 guarda-vidas que foram citados aqui, eles ingressaram, e no dia 29, salvo engano, 28 ou 29, estarão sendo formados 17 daqueles 28 que ingressaram, já como fruto de uma vitória dessa luta que é deputada na defesa da nossa sociedade. Para que nós possamos iniciar uma dinâmica, o coronel Marco Moraes, hoje diretor-geral de Finanças, mas, à época, o diretor-geral de pessoal, ele tem os apontamentos a fazer para poder passar o que a gente tem de realidade de cada um desses concursos, e aí poderemos discutir cada um deles. Coronel Marcos, me permita, só um minuto. Eu queria registrar a assessoria do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Marcelo Dino, e dizer que, por força de regimento, nós teremos que encerrar essa audiência às 14h45, porque o regimento impede que, durante o horário do plenário, estejamos em audiência. Então, só pedir para a gente otimizar, e aí, na medida do possível, a gente vai abrir aí para vocês, para a gente poder não descumprir o regimento que, assim, determina que as audiências se encerrem quando começa o plenário. Coronel Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobre deputada. Marta Rocha, deputado Ratinho, procuradora de Estado. Candidatos. Boa tarde. Eu vou fazer uma explanação rápida, já que a nobre deputada já... Não precisa ser rápida, sim, também. Não, não, a senhora já falou resumidamente, mas eu vou apontar as características de cada concurso e como a Leandruda, desde as primeiras reuniões até agora. Vou começar pelo concurso de motorista e, junto com o concurso de motorista, eu vou falar do técnico enfermagem. Conforme a deputada disse, tivemos um problema... Coronel, só especificando o ano, por favor. Motoristas, 2012, e teve um chamamento em 2014. Todos esses foram nomeados. Todos esses chamamentos foram nomeados. E técnico de enfermagem, com 2014 120 vagas, também todos nomeados. O que aconteceu nesse concurso foi um problema com a organizadora do concurso, a FUNCEFET. Todas as listagens que estavam publicadas no site da FUNCEFET se perderam, uma vez que a FUNCEFET deixou de existir. Ano passado, em reunião com a nobre deputada, nós produzimos um documento, fazendo um resumo sobre esses dois concursos, e foi enviado para a Procuradoria. Por quê? Alguém... A única listagem que nós tínhamos era a listagem de dois candidatos. Então, alguém tinha que dar a veracidade, aquela listagem, para que a gente pudesse, num futuro, se assim permitisse, convocar novos candidatos para realizar as demais fases do concurso. Então, esse documento já foi produzido, já está na PGE. O senhor tem o número do documento? Tenho, sim, senhora. Depois eu lhe passo para a senhora. Então, é o primeiro dever de casa da doutora Juliana. O concurso de combatente, ele foi todo preenchido, e todas as vagas e todos os candidatos remanescentes daquele concurso foram convocados. Qual o ano de... Em 2014. E teve uma nova convocação em 2021. Então, o de combatente está encerrado? Encerrado eu não digo, mas, assim, ele foi todo... Ele já foi exaurido. Todos os candidatos foram convocados. A partir de uma nova convocação, só diante de novas vagas. Então, ou seja, ele já foi... Já se cumpriu... Já se cumpriu. Todos os candidatos, na sua totalidade, foram convocados. O de guarda-vidas... As vagas que restavam, as 28 vagas, eles foram convocados ano passado, conforme o coronel Bucassiz disse, vai ter a formatura agora desses candidatos. Não mais candidatos, agora verdadeiramente guarda-vidas. Guarda-vidas, qual ano? 2015 e 2019. Eles foram convocados os 28? 28. Então, também não tem mais vagas em aberto. Não tem mais vagas em aberto. O concurso de 2002, que, a meu ver, é o mais complicado, é um concurso que já se estende por 23 anos. Desde muito tempo, candidatos entrando na justiça, recorrendo judicialmente, e não tem uma resposta positiva para eles em relação a isso, uma vez que já se encerrou até judicialmente esse concurso. A maioria dos candidatos que hoje pleiteiam esse ingresso através desse concurso, ingressaram na justiça e não tiveram êxito na justiça. foi um concurso complicado em 2002. Assim, eu não tenho muitas novidades sobre esse concurso. Realmente é algo que a gente já discutiu e não arrumam a solução para esses candidatos desse concurso. Entendeu? Eu acho que, desses concursos mais antigos, já falei de forma resumida os pontos importantes. Você quer falar mais alguma coisa? Não, senhora. Eu não sei qual seria a quem indagar. Eu vou abrir depois, concurso por concurso, para vocês fazerem a manifestação. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir a procuradoria, e depois eu vou abrir para um representante de cada concurso. Há interesse, porque, desses concursos, ainda há algum cadastro reserva? Não, senhora. Não? Não. Todas as vagas foram nomeadas, todas as vagas foram preenchidas. Nesses concursos, só abrindo novas vagas, novas convocações, solicitando essa abertura de vagas, autorização das novas vagas. Tá. Então, o Corpo de Bombeiros, considerando que a gente tem uma informação aqui, que o Corpo de Bombeiros teria... Deixa eu achar aqui. 1.159 cargos de praça que permanecem bloqueados por força do Decreto 47.117, de 2020, mas que teria ainda o objetivo de promover um concurso, o provimento de 800 vagas do cargo de soldado e terceiro sargento. Sim, esse concurso já ocorreu, já estão até no centro de formação, aperfeiçoamento de praça. Tá, mas, se o senhor fizer a conta, entre 1.159 e essas 800, ainda teriam aí, em tese, mais de 200 cargos que poderiam ser liberados, que estão bloqueados. Há interesse nisso? Como é que está essa situação? Sempre há interesse, sempre há interesse de colocar novos integrantes da corporação, uma vez que a gente... E o Coronel Bucassiz, acho que o subcomandante geral tem até um pouco mais de propriedade para falar sobre essas questões, mas, sim, obviamente que há um interesse. Só que é um processo que precisa ser demandado, precisa ser autorizado às vagas, e aí, dentro de um planejamento, e aí, se depois o Coronel Bucassiz quiser desmiuçar melhor, a gente faz essa convocação, de acordo com a necessidade da corporação. Aí é planejamento mesmo, institucional. Coronel Bucassiz. Deputada, o Corpo de Bombeiros tem interesse, sim. A grande questão é que nós temos que trabalhar dentro da legalidade, e hoje a gente tem um indicativo de que nós temos que nos basear, inclusive, pelo período de 2021, o retrato do efetivo do Corpo de Bombeiros em 2021 por conta do regime de recuperação fiscal. Então, essa é a orientação que nós temos recente e estamos trabalhando com ela. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não há possibilidade do Corpo de Bombeiros pedir o desbloqueio dos cargos, mesmo diante de aposentadoria ou algum tipo de vacância? Há um estudo do Corpo? Não, aliás, só há essa possibilidade, através da vacância. Eu sei que há essa possibilidade, Coronel. Há essa possibilidade, perfeitamente. Estou perguntando se o Corpo de Bombeiros fez algum movimento para desbloquear esses cargos. Então, depois eu posso ter rever esses números, que talvez esse número tenha diminuído por conta dessas 800 vagas ou mudado algum entendimento, porque, em um outro planejamento, foi informado para a gente que essa linha de corte de 2021, conforme o Coronel falou, ela subiu há alguns anos. Então, diminuiu ainda mais o número de vagas. Isso a gente ainda vai ter que recalcular. Mas, assim, é sempre a vontade do Corpo de Bombeiros em ter novos integrantes. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não, Coronel, eu também não tenho dúvida quanto a isso. Uma coisa é a vontade, outra coisa é a efetividade da vontade. A pergunta que eu estou fazendo, talvez eu não tenha sido clara, é se há dentro do Corpo de Bombeiros algum estudo, algum ato já encaminhado, seja para a Secretaria de Planejamento, ou seja para a Casa Civil ou para o próprio governador, na tentativa de liberação de novas vagas. É isso que eu estou perguntando. Coronel Bucaciz, acho que. O diretor de pessoal vai. Perfeito. Boa tarde a todos. Bom, a todo momento a gente busca realmente o preenchimento dessas vagas. E, atualmente, há um estudo, sim, para preencher todas essas 1.200 e poucas vagas que estão ociosas. Entretanto, a gente fazia o cálculo com base na Lei de Recuperação Fiscal de 2017, que mudou o entendimento em 2021. E isso foi diminuído. A gente está recalculando para apurar quantas vagas realmente a gente vai ter para colocar em disponibilidade. Em paralelo a isso, a gente apura as nossas necessidades. A gente averigua a nossa necessidade, que já está bem encaminhada, e estamos apurando quais vagas realmente a gente pode dispor para colocar isso para tornar público através de concursos. Então, deixa eu fazer aqui uma solicitação. Era importante para a Comissão de Servidores Públicos, até para a gente não ficar toda hora inquirindo isso ao Corpo de Bombeiros, que a gente pudesse chegar a esse número. Eu digo sempre o exemplo da Polícia Civil. O nosso quantitativo hoje corresponde ao número previsto na década de 80. Então, a gente sabe que tem um déficit real e concreto. Então, uma das questões que foi, inclusive, fruto dessa casa, do trabalho dessa casa, é a autorização do chamamento diante dos cargos vagos em razão de afastamento ou de reforma ou aposentadoria. Então, ter essa possibilidade é importante para a gente também estar acompanhando isso. Coronel Albucaciz, eu só ia falar alguma coisa que eu ia interromper. A corporação, dentro do seu planejamento, ela identifica, nós temos as qualificações de bombeiro militar particulares. E aí nós identificamos, lá em 2021, a necessidade de qualificação de motorista, QBMP2, do marítimo, QBMP8, corneteiro, músico, e aí foi o concurso para as 800 vagas. Nós identificamos recentemente a necessidade de militares, principalmente para atividade de mergulho. Nós temos um atendimento muito vasto de mergulho no estado do Rio de Janeiro, é um mergulho que não é feito no mar, mas é um mergulho em águas turvas, em rios caudalosos. Então, é uma atividade muito arriscada, que requer uma especialidade já até de ingresso. Então, nós estamos trabalhando na questão do QBMP1, que nós chamamos que é a atividade de busca e salvamento, o ingresso para esses militares. E nós iniciamos esse estudo, nós fizemos, chegamos ao número de vagas, nós iniciamos o processo com base no retrato de 2017, que foi o primeiro regime de recuperação fiscal, e foi determinado que nós fizéssemos o recálculo com base no retrato de 2021, que foi quando teve um ajuste do regime de recuperação, a repactuação do regime de recuperação fiscal. E é, foi devolvido agora bem recente para nós, e estamos fazendo o estudo justamente para ver se, inclusive, essas 144 vagas realmente vão estar ociosas ou não. Quando você faz essa... Sente aqui perto da gente, deputado Rodrigo. Vamos ver uma cadeira aqui para o deputado, por favor. Quando o senhor fala dessa repactuação, tomando como base 2017 e para 2021, isso é um número mais favorável ou não ao corpo de bombeiro? Possibilita um chamamento maior ou um chamamento menor? Eu não fiquei, não ficou claro para mim. Desfavorável. Desfavorável. É o nosso efetivo, até porque nós, olhando para os concursos públicos e os ingressos, nós temos o concurso 2014, 2015 para guarda-vidas também, mas não muito amplo, e 2017, então nós tivemos 2014 e 2015. Depois de 2015 tem o retrato de 2017. Só tivemos um concurso mais reduzido para 2019, e aí teve o chamamento do pessoal de 2014, foram 90 e poucos combatentes e 11 motoristas, combatentes e 11 motoristas, salvo engano. 13 motoristas. Então, eu estou fazendo só uma matemática para mostrar que em 2017 nós tivemos ingressos, e de 2017 em diante nós só tivemos a evasão da corporação. Os militares foram chegando a seu tempo de reserva remunerada, e nós não tivemos concurso. Então, em 2021, nosso efetivo era mais reduzido do que em 2017, portanto, o retrato de 2021 é mais desfavorável para ingresso por concurso público. Deputado Rodrigo, eu vou abrir aqui para a procuradoria, depois eu queria permitir que, concurso por concurso, um representante falasse que eu acho que isso é importante. Eu vou, então, abrir aqui para a procuradoria. Nesse momento, não vou abrir para o doutor Rafael, que eu sei que a Secretaria de Planejamento está sempre a nosso inteiro disponível, mas vou abrir aqui para a procuradoria. E aí vamos começar do concurso de 2002. É um representante de cada concurso. Doutora Juliana, por favor. Boa tarde, deputada Marta, demais deputados. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de início esclarecer essa questão do regime de recuperação fiscal, porque hoje o entendimento do Conselho de Fiscalização do Regime de Recuperação Fiscal é de que só podem ser repostas as vagas, as vacâncias que ocorreram depois do início do regime. Então, essa aqui é a restrição que o coronel está se referindo. Eu gostaria de colocar para todos que existe sempre o interesse em repor as necessidades da corporação e que a gente lida basicamente com duas limitações maiores. Uma são os prazos de validade dos concursos. Esperado o prazo de validade, ficamos de mãos atadas, a gente não pode ir adiante. Salvo naqueles casos em que houve uma busca de uma solução judicial, ainda dentro do prazo de validade, a gente fica realmente de mãos atadas. E o outro é o regime de recuperação fiscal. Em especial, essa restrição que o coronel se refere de que só é possível fazer a reposição das vacâncias ocorridas depois do início do regime. Enfim, acho que é isso que eu tinha para colocar e estou aqui à disposição para escutar as questões. Representação do concurso de 2002. Lembrando aqui que esse é o concurso que tem 48 ações judiciais, algumas delas falando, inclusive, de improbidade, e que, segundo a melhor leitura do fato, é algo que a gente não tem como interferir em razão das decisões judiciais. Alguém de 2002? Não? Pois não. Pode vir aqui na frente. Passa o microfone, por favor. Eu só vou pedir objetividade para todos poderem falar. Posso vir aqui na frente? Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer essa honrosa que me apresente, todos vocês. Me chamo Marcos Pimentel, representante da Comissão dos Bombeiros 2002. Corelão Marcos, na audiência do dia 14 do 12, eu entreguei um relatório com vários processos administrativos com deferimento. Houve aí uma sindicância, uma investigação durante 12 anos, em dois boletins de 2005, onde a assessoria jurídica muda o parecer dela e da deferido, de prosseguimento aos peticionários ao certame. E o órgão que averigua a regularidade de uma exclusão do pessoal, através do seu comandante na época, Coronel Libânio, ele cita bem claro, tendo sido excluídos irregularmente, estando os delegais na fileira da corporação. Toda a comissão de bombeiros foi chamada para as audiências públicas. Em 2019, conseguimos pegar, através de decisão judicial da Sexta Vara de Fazenda Pública, todos esses processos, através de reunião do Palácio, do Decreto Governador 48.344, para a gente achar uma saída jurídica através disso. E, não só junto com o Decreto Governador, a gente também está acionando outros órgãos para a gente que possa apagar esse passado negro e sombrio em nossas vidas. Fica o meu agradecimento ao Coronel Leandro também, que veio na audiência aqui, onde ele citou que houve um erro da corporação excluir candidatos. E, no próximo processo da Comissão de Servidores, existem várias irregularidades com relação à nossa exclusão. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, a todos vocês, muito obrigado. Coronel Bucassiz, quer fazer alguma observação? Esse documento que o senhor fala se encontra já no Corpo de Bombeiros? Coronel Marcos. Sim, a última reunião é nossa. Pois não, coronel. Realmente, foi recebido pela... Na época, eu era diretor-geral de pessoal, junto com os militares da IGP-2. Analisamos, assim, não encontramos algo que pudesse levar à frente, uma vez que vários militares ali judicializaram e perderam suas ações na justiça. Então, assim, uma vez que judicializaram, e administrativamente, eu não posso fazer algo que já foi negado pela justiça. Foi isso que foi o entendimento. Vou fazer uma ponderação aqui. Como esse documento foi apresentado a partir de uma audiência pública dessa comissão, a gente vai pedir, então, que o Corpo de Bombeiros, o coronel Bucassiz, faça uma informação para a gente, porque é importante que a gente também possa ter essa informação de forma escrita, para que a gente possa até disponibilizar, se for o caso, para os candidatos. Então, vamos lá. Concurso de Motorista de 2012. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor, deputado, autoridades, oficiais, candidatos, principalmente, que estão nessa luta há tanto tempo, independente de concurso, a todos do gabinete aí, também, que, independente de deputado, está dando apoio. É um trabalho muito longo, não somente para cada candidato que está aqui, como vocês também no gabinete, na leje, nos quartéis aí. Mas vamos direto ao assunto. Eu sou aprovado com o curso Motorista de 2012, do CB Emerge. Inicialmente, foram 100 vagas, chamaram os candidatos, quatro vezes o número. Beleza. aí sobraram uns excedentes, 111 excedentes dessa primeira chamada, completaram 100 vagas, sobraram 111. E, nisso, a luta continuou, dos aprovados, igual o 2023 está tentando aí, para novas vagas. Foram aprovados, foram pedidos, o governo, 240 vagas. Tudo que eu estou falando, vocês podem confirmar, pesquisando aí. E só foram autorizados pelo governo chamar 180 vagas. Então, o que o Corpo de Bombeiro fez? Tinha 111 excedentes, na época, do primeiro chamamento das 100 vagas. Eles fizeram um edital de interesse para ver quem queria continuar no concurso dos 111. Os 111 dirigiram, se não me engano, até o quartel central, assinaram lá, a gente quer continuar. Beleza. Só que não completavam as 180 vagas. Então, fizeram um chamamento do TAF, 150 candidatos, depois mais 50 candidatos, e, no final dessa chamada de aprovar as 180 vagas, completaram as 180 vagas e sobraram 17 excedentes. Por algum motivo, alguns entraram na justiça, brigaram, brigaram, e o tempo foi se passando. E a luta continuou, dos excedentes junto com os de reservas, a mesma coisa que o 2023 está fazendo aí. Eu era um dos excedentes, junto, desculpe, eu era um dos de reservas junto com os excedentes. lutando, a LERJ, o nobre deputado Rodrigo Amorim acompanhou isso, apoiou, e a luta continuou, na antiga LERJ, escadaria, e MESAC, todo mundo, cada um ajudava de um jeito. E o que ficou acontecendo? Veio a lei dos temporários, nada contra os temporários, aí falaram que ia chamar 400 do concurso anterior junto com os aprovados, com os temporários, e não foi feito isso por motivo que o Bombeiro alegou alguns requisitos, ia dar uma confusão, aí botaram os temporários para dentro. desculpe, antes disso, dos temporários, o governo liberou 300 vagas, o governador liberou 300 vagas, que inicialmente seriam para motorista, do concurso 2012, só que depois dessas 300 vagas liberadas, 200 foram revertidas para combatente, concurso 2012. O que aconteceu? Eles pegaram os excedentes de combatente e os excedentes de motorista, que eram 17, vocês lembram? 17 motoristas. Só que alguns ganharam na justiça. Então, na verdade, quando foram se apresentar no quartel central, só se apresentaram 13. Lembra das 300 vagas? 200 era para combatente, 100 para motorista. Quem estava em reserva, como no meu caso e os demais, pensaram, pô, vão chamar os 13 e vai continuar chamando da lista de ampla e cota para completar as 100 vagas. Só, senhores, que não foi isso que aconteceu. Eles só chamaram os 13, excedente, estou sendo bem realista, só chamaram os 13. Aí eu achei estranho, ué, porque não continuou. Parou no 501 da ampla e não continuou chamando. Eu comecei a vir na Lege, falava com a doutora Patrícia, o gabinete do Rodrigo Amorim, falava com a doutora Marta Rocha, porque ele não chamou, continuou a listagem. Aí eu fiquei sabendo, senhores, que eles não têm a listagem de aprovada. E, na época, eu fui um dos candidatos que peguei da banca, no site da Funri. Peguei direitinho, entreguei nos gabinetes, olha aí, o arquivo impresso, ninguém está inventando. Eu falei com a doutora Marta Rocha, pode fazer uma perícia? Eu não sou maluco de mudar número de candidato, e na fase, uma perícia e confere a veracidade dessa lista. Eu não estou aqui para inventar nada, eu não sou maluco. Nenhum candidato aqui é maluco. Então, a gente foi no quartel central, teve uma audiência com a doutora Marta Rocha aqui, um coronel polito, na época, a gente explicou tudo, a gente vai ver a veracidade da listagem, a gente vai dar um retorno e vai continuar chamando. Só que não foi isso que aconteceu, senhores. Não chamou mais ninguém, os 13 excedentes. Entraram, como o nobre coronel falou, a Bocassi, se formaram, na verdade, eram 17 e alguns gols na justiça. Entraram os 13 e, olha, eu dou parabéns para os excedentes, não somente o motorista, como o combatente, que eles estavam lá em Petrópolis fazendo aquele atendimento e salvaram vidas. O nobre, nobres guerreiros que estão igual a gente aqui, independente de que o BEM, seja ele, salva a vida, seja ele combatente, seja ele em 2023, em 2002, igual o colega está falando aí que está na luta também, em 2012, que eu represento. A gente está aqui para salvar vidas, conforme a doutora falou, disposto, incansavelmente, há anos, buscando uma solução. O que a gente tem hoje em dia, senhores, como representantes motoristas de 2012, uma resposta das 100 vagas que foram completas, que foram autorizadas, das 300, que ficou 100 para motorista, só se completaram 13. Então, nós temos 92 vagas ainda. O nobre coronel do DGP, eu mostrei para eles, tinha nove. O que o bombeiro fez com as vagas, só eles podem responder. E, somando também de combatente, junto com motorista, tinha 231 vagas, a qual talvez eles iam dividir para combatente, motorista, não sei, com a necessidade da corporação, só que o nobre coronel falou que não tem nem vaga nenhuma, eu não consigo entender. E, nesse decorrer, vamos verificar a listagem, vamos pedir à banca, vamos buscar a nobre deputada aí, Marta Rocha, falou que ia mandar ofício para a banca em Brasília, porque eles têm que apresentar. Nós, aprovados, não somos culpados de nada, senhores. ninguém saber onde está a listagem da banca ou acabou ou não, teria que estar guardado em um arquivo do Corpo de Bombeiro. Desculpa, está acabando aqui o tempo, porque a gente quer saber o seguinte, não resolvendo a situação em 2012, cria outro problema, em 2023, motorista também que está no mesmo problema, vai ser outro, senhores, se não resolver em 2012, os senhores vão estar na mesma coisa, igual a gente viu em 2002, situações diferentes, mas o mesmo sofrimento, heróis aguardando a oportunidade de salvar. E eu queria deixar bem claro, dar os parabéns ao nosso amigo, o candidato Léo, que estava lá em Petrópolis, salvou pessoas, recentemente, ele fez um salvamento na frente do quartel dele, ele salvou uma criança que estava se engasgando, veio até ganhar homenagem ao Corpo de Bombeiro. É essa a resposta que cada candidato que está aqui aguardando, a gente quer dar para o Corpo de Bombeiro, a mostrar que valeu a pena a nossa luta e valeu a pena o Corpo de Bombeiro lutar pela nossa chamada, independente de QBM. Um grande abraço a todos aí. E não vamos desistir, não, independente de QBM, eu tenho certeza que os nobres deputados aqui vão dar uma solução e o Corpo de Bombeiro também. Outra coisa, não sou contra temporário, não, tá? Só não acho justo, vários aprovados aqui esperando, pegar temporário, que fez concurso para temporário e se tornar efetivo. Não sou contra, mas vamos resolver primeiro a situação dos aprovados que fizeram um concurso para efetivo. Eu tenho certeza, não sou contra, vamos resolver essa galera aqui, independente de QBM, depois pode efetivar temporário, pode fazer o que o governo quiser, mas não acho justo. Para concluir, amigo, desculpe. Eu vou abrir aqui para a motorista 2014, que está na mesma situação da FUNCEFET. Tem algum motorista 2014 aí? motorista 2014. Deputada. Ah, perdão, é técnico de enfermagem. Pode falar? Boa tarde a todos. O que acontece? É, mais uma vez, a gente aqui falando sobre o concurso de cabos técnicos de enfermagem de 2014. O que aconteceu foi que excluíram 12 nomes da lista de classificado. Isso a gente tem nos diários oficiais, tudo que foram divulgados na época. Sendo que esses 12 candidatos, esses 12 candidatos foram convocados, mesmo depois do... que foram convocados 400, foram convocados 70, para, no caso, completar oito cotas. a gente não entendeu muito bem, mas chamaram 70 para oito cotas. E fomos lá, dá para ver aqui no meu peito. Galera, esse número foi o número que eu usei no dia do meu TAF, o qual fui aprovado. e depois a gente ficou sabendo que dentro desses 70, 37 foram aprovados cinco cotas e 32 amplas. Desses 32 amplas, 12 estão fora da lista de classificação por algum motivo. A gente ficou sabendo que foi encaminhada a lista aí para a procuradoria, para que seja aprovada, eu não sei a vericidade, porque todo o registro, todo o registro desse concurso de técnico e enfermagem que tinha no sistema do corpo de bombeiro não existe mais. Eu não sei porquê, mas a gente tem, a gente tem toda a lista, desde homologação de inscrição até convocação para entrega de documentos, que foi o que, no caso, a gente fez. Inclusive, esses 12, que estão exclusos do Diário Oficial. A nossa dúvida hoje, a gente vem batalhando isso há 10 anos, vai fazer 10 anos agora, a gente não quer saber, a dúvida seria a quem a gente vai? Ministério Público? PGE? Porque ninguém judicializou. Por que ninguém judicializou? Foi perguntado isso na outra audiência pública. Por quê? Porque a gente acredita que possa ser resolvido da melhor forma. a gente não quer ir ao Ministério Público e expor tudo que aconteceu naquele concurso, sendo que pode ser resolvido da melhor forma. Sumiram 12 nomes da lista, inclusive os 12 fizeram todo o processo, e até hoje a gente está aguardando um esclarecimento, e a gente ouviu do comandante, lá em 2019, numa audiência pública ainda online, que ele não iria convocar os técnicos de enfermagem porque teve problema no concurso, problemas no concurso que implicaria em comandos anteriores, enfim, não vem a mim, ao caso, apontar. Mas o problema foi que todo o registro que tinha no CBmerge, no sistema, não existe mais, FUNCEFET não existe mais, só existem os documentos que a gente tem em diário oficial, e se hoje tem algum processo, algum SEI, direcionado à PGE, para que possa ser vista essa lista, efeito e tal, para que haja convocação. Da outra vez, a gente ouviu, o coronel falou que esse concurso teria acabado porque foram convocados os 120. Gente, mas são 10 anos, estão em vacância e o concurso está em validade. Se os outros concursos preencheram as vagas e foram convocados, por que o técnico de enfermagem fez temporário? Legal, temporário, e a gente esperando. Então, assim, existe o problema dos 12? Existe. Pode ser resolvido? Pode. Isso, no caso, um amigo motorista falou, não é culpa nossa o concursado. Se houve um erro, alguém tem que consertar. Agora, não é a gente ser acusado de uma coisa que a gente é vítima. Infelizmente, tem sido tratado dessa forma. Aí, deputado, o que a gente queria saber da comissão, dos técnicos de enfermagem, é o que e como pode ser provocada a PGE para que seja resolvido esse problema. Obrigada. Deixa eu só. Eu vou pedir para o coronel Bucáez, se fiz alguém do Bombeiro, para responder. E eu vou fazer uma observação aqui que foi fruto de um questionamento nosso. se eu já pedi a intervenção da doutora Juliana. Os dois, motoristas e técnicos de enfermagem. Então, o concurso do motorista e técnico de enfermagem, infelizmente, houve problemas na divulgação da listagem. Conforme eu já falei anteriormente, a FUNCEFET, uma vez que se extinguiu, e aí, por... eu não posso falar muito sobre isso, porque eu não trabalhava lá à época, mas eu considero um descuido, o Corpo de Bombeiro também não teve a salva guarda dessa documentação. Enfim, dito isso, já tivemos essa reunião, já foi mandada a documentação para a Procuradoria, para ser avaliada e atestada a veracidade da listagem que os candidatos enviaram para o CBMERG. É isso que eu tenho a dizer sobre esse concurso. Deixa eu só fazer uma observação aqui. lá atrás, quando eu era presidente da Comissão de Segurança Pública, nós tivemos uma situação semelhante que foi relativa ao concurso de soldados 2014. Naquele momento, estavam na comissão a deputada Marta Rocha, o deputado Zaqueu Teixeira, o deputado Flávio Bolsonaro, o deputado Bruno Dauag, e nós conseguimos uma reunião no Ministério Público com o promotor Alberto Flores e conseguimos fazer um taque para solucionar aquele problema. Quando chegou a situação de vocês, desses dois concursos, porque, de um lado, é legítimo a vocês dizerem que respeitaram as regras do edital e que não houve continuidade do concurso em razão de um problema que não foi causado por vocês, o que nós pedimos? Nós pedimos ao doutor Fernando Barbaglio, que era o representante da PGE, para que nós pudéssemos estar fazendo a mesma interlocução. Eu mesma, já na Comissão de Servidores Públicos, tive a oportunidade de estar lá com o doutor Fernando Barbaglio, com a representação do MP, para que nós pudéssemos tentar essa questão. Qual foi a orientação que nós recebemos? A orientação que nós recebemos é que esse questionamento, porque é validar um documento trazido por vocês, que esse questionamento fosse apresentado pelo Corpo de Bombeiros. Ao mesmo tempo, nós oficiamos para Brasília, para Brasília, porque há em Brasília uma central, talvez o termo não seja esse, que tem documentos sobre as fundações. Só que, por Brasília, não foi localizado nenhum documento relativo à FUNCEFET. Então, o que nós precisamos agora, e aí eu quero dizer que assiste razão a eles, nós precisamos, doutora Juliana, que a PGE nos diga o que foi feito com o documento do Corpo de Bombeiros. Porque a única pessoa, desculpe, o órgão que pode instar o Ministério Público alguma coisa, e assim foi feito a partir do pedido do doutor Fernando Barbário, é a PGE. Então, nós vamos pedir que o coronel Marcos, que deve ter o número do procedimento aí, eu vou passar para o deputado Rodrigo Amorim, que a gente procure saber o que aconteceu na PGE, se houve algum encaminhamento, se já houve uma manifestação em contrário por parte do Ministério Público, por algum motivo. Só porque a gente deixou aqui uma possibilidade de uma solução, e essa solução não veio à resposta, nem se é possível ou não. Então, nós precisamos responder aos candidatos o que foi feito com esse documento que foi encaminhado para a PGE. Vou passar para o deputado Rodrigo para ele contribuir também. Deputada Marta, cumprimentar a V. Exª, cumprimentar todas, o deputado Ratinho, toda a mesa, os oficiais do Corpo de Bombeiros aqui presentes. Como é o meu primeiro momento de fala, eu não posso deixar de enaltecer e parabenizar a condução que a V. Exª está dando. aos trabalhos, a continuidade da busca incessante por uma solução para esse tema dos concursos. A gente tem recebido muitas críticas nas redes sociais. você e a deputada Marta abandonaram a pauta dos concursos. Eu tenho o hábito e vejo que a deputada Marta faz a mesma coisa de não apagar comentários nas redes sociais, por mais ofensivos que possam ser, por mais constrangedores e por mais duros que possam ser, porque faz parte da vida. Então, a deputada Marta tem a mesma condução de não apagar comentário em rede social e eu também não. faço só a primeira adendo que tenho o maior respeito por todos os deputados dessa casa, mas se pararem para analisar todas as vezes que se fala de concurso público, são sempre os mesmos e poucos que estão aqui. Eu sou um deles e a deputada Marta que desde o primeiro momento foi uma grande aliada, já fazia essa pauta em mandatos anteriores, que eu não era deputado ainda, mas na legislatura passada o tempo inteiro ela foi uma grande aliada. As duas leis que aprovamos que dão motivo da gente estar aqui discutindo são obra fruto do meu trabalho da deputada Marta. Seja aquelas que nós, eu sou autor e ela é relatora como a lei que suspende a validade do concurso, seja a lei que acaba com a cláusula de barreira no Rio de Janeiro que nós somos autores juntos da lei. Então, não estou enaltecendo a gente nem jogando confete porque a gente faz a nossa obrigação, foi uma pauta que a gente quis abraçar do concurso por uma questão de ser justo, ser pertinente àqueles que se dedicaram como os oficiais que aqui estão, se dedicaram a largar suas famílias, a abrir mão de outros empregos, outras oportunidades, foram aprovados num concurso honroso e tem uma carreira brilhante como militares que é o que os senhores pretendem. Então, feito isso, deputada Marta, V. Exª está de parabéns por permitir que cada concurso tenha oportunidade de fala porque todas as audiências que a gente realizou quando eu presidi à Comissão de Servidores, deputada Marta, que não era nem membro da Comissão de Servidores, era presidente da Comissão de Segurança de Saúde, mas participava de todas as reuniões conosco. nós tínhamos um certo conforto, não no primeiro momento. Eu tive até um embate com o Coronel Leandro, que achei deselegante ele não ter ido nas primeiras audiências, a gente teve até alguns contratempos, mas depois a postura do Corpo de Bombeiros, o Coronel Marcos Especial que participou de todas, dava até conforto para a gente porque a gente tinha problemas horríveis no trato com a secretária da SEAP, que é uma que eu tenho brigado constantemente, amanhã vai ter uma manifestação e eu estarei presente falando mal dela, mas o trato com o Corpo de Bombeiros foi muito bom, porque vinham aqui, falavam concurso por concurso, se predispunham a fazer reunião, a receber ofício e tudo mais. Só que passado tanto tempo, eu não quero ser leviano com as palavras, mas me parece um jogo de empurra, esse negócio de joga para a PGE, aí volta, e aí, não, a gente analisou lá, não é bem assim não, tchau, fim de papo. Porque, no caso do Corpo de Bombeiros, são muitos concursos e com peculiaridades. No caso da SEAP, são três concursos, mas o problema é muito parecido, mas no caso do Corpo de Bombeiros, são muitos concursos com problemas, justiça seja feita, não é culpa dessa gestão, de fato, são problemas que se arrastam desde 2002, por exemplo, mas esse caso em especial do sumiço da lista é algo muito grave. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, deputada Marta, a V. Exª sabe que, por mais duro que eu sou nos embates aqui, eu falo pouco palavrão e sou muito cauteloso com as palavras, mas uma das lições que meu pai me levou e ensinou para a vida é o seguinte, se responsabilize por suas cagadas. E o Corpo de Bombeiros já admitiu aqui, mais uma vez pedindo vênia pela expressão, mas que esse sumiço da listagem é uma grande cagada do Corpo de Bombeiros. Então, não pode ficar esse jogo de empurra para a PGE, primeiro que a PGE não tem autoridade de legitimar absolutamente nada. A PGE é um órgão consultivo que cabe dar os pareceres jurídicos e cabe ao gestor segui-los ou não. Ponto. Eu sou secretário de Estado, escuta a PGE. A PGE faz-se dessa forma. Se eu quiser fazer de outra forma, é por minha conta e risco. Então, a PGE não tem competência de dizer se a nossa lei é constitucional ou não, quem cabe isso é o judiciário. a PGE não tem competência para validar ou não validar nenhum ato. E é sabido por todos que a administração pública, o administrador, o gestor, o secretário de Estado, deputada Marta Rocha, foi secretária de Estado, comandante da Polícia Civil, chefe de Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro e sabe bem o que eu falo. Assumiu por diversas vezes o risco das suas decisões e teve coragem, muitas vezes, inclusive no que diz respeito ao concurso público, a realizar concursos que foram feitos com excelência, que deram certo, por sua conta risco, deve ter respondido processos por isso, deve ter se aborrecido muito na gestão. A única exclusiva competência para reconhecer, que já reconheceram inúmeras vezes em audiência pública, olha, isso foi um erro, seja lá que palavra usem, foi um erro, foi um equívoco, foi um desaviso, enfim, qualquer palavra que queiram usar, esse sumiço das listagens foi uma grande cagada do Corpo de Bombeiros que tem a chance hoje de, num ato administrativo, reconhecer. Ora, eu reconheço a lista aqui, estou reconhecendo. Quem pode contestar isso é eventualmente algum prejudicado e não haverá prejudicados nesse fato. Não vai ter ninguém aqui de sã consciência que vai falar, olha, está errado, não faça isso. É digno, inclusive, reconhecer os erros. Olha, errei, a gente sumiu por incompetência, sumimos com a listagem, não tínhamos uma retaguarda disso, não tínhamos uma cópia disso. Infelizmente, a gestão passada errou muito, mas a gente está reconhecendo o erro e estamos admitindo que esses candidatos aqui estão aptos. Fim de papo. Eu acho que bota, exaura essa questão, não tem que chamar Ministério Público, não tem que chamar PGE, não tem que ter validação de ato. O Corpo de Bombeiros, o seu comandante-geral, reconhece, fim de papo. Muitos dos problemas que a gente enfrenta aqui no Corpo de Bombeiros não é questão de orçamento, não é questão de lei de responsabilidade, não é questão de regime de recuperação. Foram erros do Corpo de Bombeiros, o CFO, erro do Corpo de Bombeiros, o edital já declarado inválido, erro do Corpo de Bombeiros. Ao meu ver, está cometendo um outro erro agora em 2023. Tem uma lei aprovada nessa casa que segue a orientação do Supremo Tribunal Federal dizendo que não há mais cláusula de barreira no Brasil, no Rio de Janeiro, em especial, fruto de uma lei de minha autoria da deputada Marta Rocha. Por que não aproveitar? Porque há vacância. Aqueles que fizeram é contraproducente, é oneroso para o Estado, não é célere por parte do Estado. Todos os princípios do direito administrativo possíveis, da eficiência, da celeridade, eles serão norteadores, poderão amparar a decisão de aproveitar o concurso público. No caso de 2015, que é um dos que critica muito nas redes sociais, já teve o chamamento Dilma Gama, a não ser aqueles que não fizeram o TAF. Já tem uma predisposição de fazer o TAF, até porque, com o fim da cláusula, é uma obrigação fazer todas as etapas do concurso. Chamaram ou não, são outros 500, mas tem que fazer as etapas do concurso. Então fica aqui o meu apelo, deputado Amar, para que o Corpo de Bombeiros, com todo o carinho e respeito que temos, quando vem aqui, eu confesso que é muito mais, a gente vem com o espírito mais leve no diálogo com o Corpo de Bombeiros do que com outros órgãos do exemplo da CEAP, que o trato é o pior possível. Mas o que eu peço é um pouquinho de boa vontade em tentar matar no peito os problemas e resolver, ainda que seja uma resposta negativa, está resolvida, a solução é essa. Vai ter o amparo dessa casa, se for necessário fazer um autorizativo, se for necessário fazer, seja lá o que for, a gente vai jogar junto. Está vindo aí mais uma LDO. De novo, eu vou ser autor de emendas à LDO, junto com a deputada Marta, junto com o deputado Luiz Paulo, reservando uma cota orçamentária do orçamento do Estado para garantir o chamamento dos concursados. Então, fica o meu apelo para que a gente possa continuar esse bom diálogo com o Corpo de Bombeiros, mas partir para mais efetividade, sobretudo daqueles temas que são competência exclusivamente de, desculpe mais uma vez, de cagadas da própria corporação. Obrigado, deputada Marta. Coronel Albucacis, quer fazer alguma observação, por gentileza, a partir da fala do deputado? Nós vamos, para manter sempre o bom diálogo, é uma determinação do comandante, do secretário, do comandante, Coronel Leandro Monteiro, para que nós tenhamos sempre um bom diálogo e sejamos, realmente, possamos resolver os problemas. Eu, como subcomandante geral, eu me comprometo a estar junto com a equipe para nós debatermos o tema e levarmos o tema e a gente trabalhar em conjunto. Deixa a gente contribuir aqui, deputado Rodrigo e eu, deputado Giovanni Arradinho também. Eu acho que, na linha do que o deputado Rodrigo falou aqui, obviamente, a doutora Juliana vai buscar essa informação, vai nos informar, mas vamos estabelecer... Não cabe empurrar até esse ônus para a PGE, a PGE que tem que fazer, não é a competência da PGE fazer, pode dar opinião, mas não é, ela está no PGE. Nessa linha, vamos estabelecer aqui que daqui a dez dias o comandante geral vai nos convidar para um café e nós vamos tomar um café no comando geral na tentativa de sentar aos parlamentares... É, está bom, não me convidou ainda, não posso saber, mas que a gente possa sentar e dialogar, e até, de repente, os argumentos apresentados pelo Corpo de Bombeiros podem nos convencer. É só a gente estabelecer um parâmetro que eu concordo plenamente com o deputado Rodrigo, eu tenho muita tranquilidade do meu mandato, como todos os deputados que estão nessa mesa têm, mas também eu acho que a gente precisa solucionar, precisa exalguir. Então, a gente fica combinado assim, o senhor terá dez dias para essa análise e daqui a dez dias a gente volta a se falar e tenta fazer uma reunião no Corpo de Bombeiros, tentando ver, olha, o que a gente precisa fazer aqui? A gente divide a responsabilidade, a gente pode fazer aqui alguma análise, faz uma manifestação, alguma coisa nesse sentido. Pode ser? Combinado? Podemos. Agora, a questão, pelo que eu conversei com o coronel Marcos Moraes, o Marco Moraes estava à época, a questão da PGE foi uma tratativa, já havia uma construção de um lugar, foi uma tratativa que lá atrás... Deixa eu só esclarecer, de repente eu não fui muito claro, eu falei que essa situação com a Procuradoria é porque foi numa reunião que ficou acertado, a senhora capitaneou essa reunião junto com o Ministério Público, e a missão do Corpo de Bombeiros era redigir esse documento e enviar para o doutor Fernando e o doutor Fernando faria essa... Não tem problema. De forma alguma, empurrar o problema para a PGE, nada disso. Ficou claro para a gente, não há essa preocupação. E provavelmente... Acho que ela ia ser para a doutora também, senão... Provavelmente, o doutor Fernando, que foi uma pessoa muito importante na solução dos concursos aqui, deve ter acontecido alguma coisa e a gente vai buscar essa solução, inobstante a essa nova perspectiva trazida pelo deputado Rodrigo Amorim. Deixa eu registrar aqui que está presente a assessoria do deputado federal, Sargento Portugal, João dos Santos. Muito obrigada. Bom, está perdido aí. Concurso de 2015, guarda-vidas de 2015. Tem alguma representação? 2015? Oi, boa tarde. Ah, desculpe, eu não levi, desculpe. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui propor uma solução embarcando no que o deputado Rodrigo Amorim disse, a gente não quer fazer parte de problema, a gente quer solucionar, ajudar a resolver o nosso espírito aqui de bombeiro. Desde quando a gente já foi convocado, quando lançou-se o edital para o concurso. Eu pergunto aos coronéis, os senhores têm algum cadastro de reservas dos cargos que estão aqui? com exceção do motoristas e técnico e firmagem, sim, temos. Eu vim sugerir aqui, falando por todos nós, então, assim, muitos aqui são aprovados, então, vim sugerir, chama-se todos para cumprir as etapas, do TAF, como o deputado disse, o Rodrigo Amorim, chama-se para cumprir as etapas de exame de saúde, pesquisa social. Depois dessa etapa, vocês não vão ter mais nenhum aprovado. Os senhores já terão um cadastro de reserva. Beleza? Uma sugestão aqui para a solução desse problema. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro tem muitas demandas, então, assim, como sugestão também, já deixando mais para o final do ano, porque a gente sabe, a gente tem informação até de quem já está lá dentro, o pessoal fica um tempo sem receber, porque muitos vão ruer a corda, não são todos que aguentam. Então, assim, uma vez iniciado o curso de formação em setembro ou outubro, esses que ingressaram esse ano passaram a receber ano que vem, ou seja, sendo chamado iniciado o curso de formação esse ano, a parte orçamentária vai cair só no ano que vem. Seria mais outra forma de dar uma solução também para ajudar essa parte da inviabilidade financeira. Outra sugestão também, pedindo por mim, não falando mais por todos. No concurso de guarda-vidas de 2015, foram chamados 28, como o coronel disse, mas não formaram todos os 28. Parece que sobraram mais 10 vagas, 16 ou 17 pessoas que o senhor citou aqui. Eu queria pedir uma estimativa de quando vai chamar para completar essas 10 vagas e completar também. Teve um decreto do governador, decreto 9.027, de 20 de maio de 2020, que falava de todos nós. Ele autorizava 400 vagas para que sejam chamados, mais 435, e junta todo mundo aqui. Então, acho totalmente possível, e estou aberta à conversa aí. Está bom? Obrigado. Deixa eu só dar uma contribuição aqui. Quando nós tivemos aqui um questionamento sobre a possibilidade de fazer um TAF em outro concurso fora do Corpo de Bombeiros, logo de início veio um informe do próprio secretário Leandro que o Corpo de Bombeiros estaria à disposição para auxiliar nesse TAF. pelo seu aparato, como bem colocou o deputado Rodrigo, considerando as suas instalações, considerando a sua expertise em fazer concursos, testes de aptidão física, que, com certeza, o teste de aptidão física do Corpo de Bombeiros deve ser o mais exigente de todos. O senhor mesmo falou dessa questão do patrulhamento marítimo, dos salvamentos, tudo isso. Então, assim, nós ficamos com esta sensação de que o TAF não é algo que seja difícil para o Corpo de Bombeiros fazer. E, como bem colocou aqui o deputado Rodrigo, numa conversa paralela comigo aqui, o TAF acaba sendo um processo de seleção natural. Então, ter esse olhar da possibilidade de realizar o TAF, entendendo que a derrubada da cláusula de barreira obriga que você tenha um cadastro reserva e que o primeiro mandamento do concurso público, passado o teste de conhecimento, é o TAF, é algo que eu acho que o Corpo de Bombeiros poderia avaliar, que não seria algo tão difícil para ser solucionado de imediato. Então, eu ouvi aí no que se refere à complementação dessas vagas. O próprio Coronel Albucacis, quando falou com uma boa notícia, falou de 27 vagas, mas, na verdade, 28 vagas só foram chamadas 17. A perspectiva dos próximos. Na verdade, foram convocados os 28 e 11 ficaram pelo caminho durante o curso de formação. Então, assim, são vacâncias que a gente pode aproveitar num chamamento. Aí, a demanda vem do próprio Estado-Maior para o DGP e aí segue. Então, esses 11 não conseguiram ser aprovados. Foi isso? Isso. O concurso é tão peculiar que o TAC é difícil e a formação também é difícil. Eu vou passar aqui para o deputado Rodrigo Amorim, que foi uma... Não, não, mas foi uma demanda específica sua que eu guardei, que é o concurso de oficiais de 2021. Não tem ninguém aí, eu sei, mas acho que vale a pena que foi uma questão levantada pelo deputado Rodrigo Amorim. Depois vamos falar de 2023, que são vocês. Deputada Marta, agradeço aí a essa parceria com o seu gabinete e com a comissão. De fato, a gente se debruçou até em audiências anteriores sobre a questão do CFO, foi objeto de audiência minha pessoalmente com o coronel Leandro também, e é aquele embrólio que envolve a UERJ, que envolve o edital. A gente ficou na última audiência pública de tentar avançar algo nesse sentido e saber se a gente pode incluir nessa nova rodada de conversas a questão relacionada a mais esse equívoco. Nesse caso especial não foi nem do Corpo de Bombeiros propriamente dito, ocuparia mais a UERJ, mas que é algo também que o candidato não tem culpa. O erro foi a administração pública seja da UERJ ou do Bombeiro, ele estava ali pronto, de prontidão, e não pode pagar por um erro da administração, seja o órgão que for. Então, nesse sentido, para que a gente pudesse retomar essa discussão, considero pertinente, o quantitativo é pequeno e, de fato, é a vida das pessoas que está sendo impactada, o indivíduo que abre mão da sua família, do seu convívio, é aprovado num concurso difícil, um concurso que muito honra qualquer família, qualquer pessoa de se tornar militar de uma instituição como o Corpo de Bombeiros, a aprovação que o Corpo de Bombeiros tem na sociedade. Então, é muito frustrante por parte desses candidatos que não puderam avançar em razão desse equívoco mais especialmente relacionado nesse caso ao UERJ. A gente pode retomar de alguma forma o diálogo para esse processo em especial do CFO. Obrigado. Coronel Bucacis, Coronel Marcos. Não, sim, podemos sim retomar essa conversa. Se eu não me engano, a gente tinha retomado lá atrás, no ano passado, nas reuniões, só com a excelência e com o Corpo de Bombeiros e mais o representante da Procuradoria sobre esse assunto, sobre os oficiais que, se eu não me engano, a gente faria uma forma de conciliação junto ao Corpo de Bombeiros e a Procuradoria, a Procuradoria da UERJ, alguma conciliação em relação ao... Perfeito. Porque aqui foi a dubiedade das listas de convocação. Foi da UERJ. Então, vamos já deixar no nosso calendário esses dois assuntos, a questão da FUNCEFET e a questão também da duplicidade de convocação que foi feita pela UERJ. Será que quer contribuir? Já vou passar, deputado. Será que quer contribuir alguma coisa? Deputada Marta, pelo que pude apurar, a grande questão desse concurso de 2021 é a validade do concurso, porque ele foi feito com uma validade muito curta. São sempre assim. Esses concursos são feitos com uma validade curta de 20 dias. Esse foi prorrogado por 20 dias. E o edital que foi publicado pela UERJ, ele foi declarado nulo e, hoje em dia, já está inspirada a validade do concurso. Aquela lei que suspende a validade dos concursos, ela não aproveita esse concurso, porque esse concurso é de 2021, não é anterior a 2016. Então, o entendimento da Procuradoria é que está inspirada a validade desse concurso. A lei se referiu refere aos concursos realizados antes de 2016, que é o momento da calamidade pública. Então, esse concurso é por deterioro. Pode ir. eu vou me insurgir sempre que um erro da administração, ainda que enseje, eu não vou nem discutir a questão da validade sobre a lei ou não, mas um erro da administração que é culpada pelos seus atos, que tem que ter responsabilidade pelos seus atos, que ensejou a expiração, não pode, tem que ser revisto de alguma forma, mais uma vez digo, a capacidade da administração em rever seus próprios atos, ainda mais quando for para não prejudicar o outro. Então, a administração pública tem responsabilidade civil sobre seus atos, foi um erro já consagrado, irrefutável, da administração pública, seja da UERJ, seja do Corpo de Bombeiros, mas me refiro ao Estado do Rio de Janeiro, e é fundamental que a gente tenha a capacidade plena de reparar os nossos próprios atos. Então, se essa sua tese prevalece, significa dizer o seguinte, administrador, pode errar a vontade e depois a gente vai se apegar a uma outra questão e vai garantir o seu erro. É uma tese crucial de legalidade. Se os nossos atos da vida privada em gerar prejuízo para a outra e nós somos passíveis de reparar por esses atos, a administração pública que tem a capacidade jurídica de rever os seus próprios atos, inclusive esse, é fundamental que a gente chegue em um consenso com boa vontade para se estabelecer em parceria com a Assembleia Legislativa e a lei é superior a qualquer questão. Se for o caso de uma decisão colegiada que a gente aprove uma lei aqui, se a gente pode anistiar por lei, a gente pode rever qualquer ato, pode dar embasamento jurídico para qualquer ato por lei. E da nossa parte aqui, falo com convicção aqui em nome do presidente Rodrigo Bacelar e como presidente da CCJ, lhe garanto que a gente aprova uma lei aqui em 15 dias, seja qual for o teor que a gente queira. Então, me perdoe mais uma vez com todo o carinho, mas essa desculpa, não, houve o problema, mas agora a gente não chegou na solução, está inválido o concurso por outra razão. Se a questão não foi consagrada por um erro nosso, a gente tem que ter a capacidade de rever e tomar as medidas que, mais uma vez digo, as medidas de todo administrador público que está sujeito ao crivo dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, mas eu tenho a mais absoluta convicção que um ato do secretário, embasado num bom parecer da PGE, embasado num projeto autorizativo nosso da casa, autorizando o gestor, nós que temos a capacidade de fiscalizar. Se a gente diz para o gestor, pode fazer, que a gente que fiscaliza está autorizando a fazer, não me parece que haverá qualquer entendimento judicial futuro, qualquer entendimento de órgão de controle futuro, que seja contrário a um tipo de decisão e, insisto na tese, a gente tem que ser capaz de rever a responsabilidade que a gente gera na vida das pessoas por incompetência, incapacidade, omissão, inércia, ou qualquer outro tipo de erro doloso ou culposo por parte do administrador. Então, é nessa tese que eu continuo me enfiando para incluir o CFO nessa rodada de discussão para que a gente possa consensualmente e com boa vontade tentar resolver essa questão que, insisto, foi causada por culpa exclusiva da administração pública. Nesse caso, muito mais problema da UERJ do que do próprio Corpo de Bombeiros. Deputado Ratinho, queria fazer uma ponderação, por favor? Sim. Boa tarde a todos e a todas, funcionários dessa casa. Boa tarde, presidenta. Que, aliás, eu quero exaltar aqui a essa comissão estar presidida por uma mulher guerreira, aguerrida, que, quando cheguei a essa casa, me despertou também em lutar por causas de concursos públicos. E me espelho muito em vossa excelência, deputada. e dizer que essa casa já foi palco assim que cheguei aqui em 2018 para 2019, de solucionar diversos casos, não é isso, deputado Rodrigo Amorim? Relembrando lá atrás, CEAP, que conseguimos, com muita luta, colocar para dentro vários concursados do concurso de 2003, 3, 6 e 12. Também a Polícia Militar, concurso de 2014, que quase 6 mil policiais ingressaram na instituição da Polícia Militar, Polícia Civil, e também o Corpo de Bombeiros, através do nosso secretário-comandante-geral, Leandro Monteiro, que muitos estavam sem esperanças do concurso de 2012, de vocês ainda, 14 e 15, que, através de audiências públicas, foram chamados do concurso de 2012, 14 e 15. E foi através desse parlamento. Quanto o concurso, eu conversando muito com o Pimentel, muitos de vocês também frequentam os nossos gabinetes, sabemos que houve uma fraude, deputada Marta Rocha, no concurso de 1998 a 2002, onde coronéis do Corpo de Bombeiros foram indiciados e afastados. por conta desse mesmo concurso. E hoje, eu não estou aqui para julgar mérito, não sou eu, é a Justiça, hoje eles foram reintegrados à instituição do Corpo de Bombeiros por conta desse concurso, que, segundo, foi fraudulento e eles estavam aquartelados, coronel Gomes dos Santos Filho, coronel Jorge do Vale e coronel Valdeir Dias Pina. ambos hoje fazem parte da instituição do Corpo de Bombeiros. e esses profissionais que, à época, deram sangue, se prepararam, já estavam aquartelados, hoje estão afastados. Então, eu quero falar para vocês, se o CEAP conseguiu, de 2003, estarem hoje na Polícia Penal, que vocês não percam a esperança, porque estão sendo feitas várias ações, tanto pelo Parlamento, que vocês estão vendo que, através das audiências públicas, é lutar por vocês. E aqui, ninguém vai ficar descansado até que se solucione o problema do concurso de 2002. Quanto ao concurso de 2012, que sumiu listagens, que eu sempre fico atento também a isso, é um erro gravíssimo que a própria instituição do Corpo de Bombeiros já admitiu o erro. Mas, segundo o relato ali, não me recordo o seu nome, eu vi você mencionando, que muitos de vocês têm essa documentação, essa listagem. Isso comprova a veracidade do que eles estão exigindo. Será que a instituição do Corpo de Bombeiros não tem a corrigedoria em funcionamento? A própria Procuradoria Geral do Estado não pode se manifestar a favor, já que são tantas poucas vagas que merecem ser convocadas? Eu acho que cabe, sim, o Corpo de Bombeiros se debruçar esse assunto e trazer à tona para que seja solucionada a convocação dos mesmos. O concurso de 2023, eu me recordo que ajudei na aprovação da lei de vossa excelência, Lei nº 9.542, de 2022, que ampara a idade. Eu votei a favor dessa lei de vocês. E, segundo, eu fiquei sabendo que o deputado Luiz Paulo, ele fez uma emenda que o Executivo fala que essa lei, por conta de ser emendada pelo Parlamento Estadual, se torna inconstitucional. E eles já fizeram todas as etapas, inclusive pesquisa social, sindicância, o que é que seja, já passaram em todas as etapas. Apenas a gente tem que se debruçar esse assunto e ir para dentro do governador Cláudio Castro, se é que é inconstitucional e cabe ele a resolver esse problema, que também são tantas poucas vagas para serem solucionadas, e ele acatar isso e convocar. Já existe um déficit enorme na instituição do Corpo de Bombeiro, que eu vejo oficiais, eu que visito praticamente todos os destacamentos e os quartéis, estão saindo oficiais para salvamento. Então, precisa convocar, porque ali, nesse concurso de 2023, são profissões específicas que precisam serem chamadas. Então, eu acho que essa audiência foi de suma importância e que todos esses casos têm solução, sim. Muito obrigado pela parte, presidente. Quem vai falar sobre 2023 pode vir aqui. Só vou pedir, querida, objetividade, por causa do nosso horário, para nós podermos ouvir o Corpo de Bombeiros. Obrigada. Pode pegar o microfone ali, por favor? Eu vou providenciar a cópia para a comissão. Boa tarde, excelentíssimos. Eu vou me ater à minha escritura aqui para conseguir contemplar tudo o que eu tenho para falar hoje. Me chamo Pietra, sou candidata do último concurso público do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e venho a essa audiência pública representar 456 candidatos, que, assim como eu, encontram-se aptos em todas as etapas do sertão. vou tentar ser breve, porém, enfatizo a necessidade de aproveitar esse espaço de diálogo cedido pelos senhores para deixá-los a par das nossas dificuldades e demandas no decorrer do nosso concurso. Inicialmente, é indispensável que nos atenhamos ao início do processo seletivo, à seleção da banca e às provas aplicadas no dia 30 de abril. Não sei se chegou ao conhecimento dos senhores, mas essa etapa inicial foi marcada por provas objetivas com erros graves, tanto ortográficos quanto conceituais, o que levou a uma judicialização em massa, inclusive, desse concurso. Tenho aqui a prova que eu mesma prestei do cargo de soldado bombeiro marítimo, no qual, de 60 questões, 11 foram anuladas. Eu deixo os senhores com questionamento. Uma prova objetiva com percentual tão grande de anulações é capaz de garantir você conseguir analisar o conhecimento desses concorrentes? A banca organizadora desse concurso, a IUDES, é investigada pelo Ministério Público por suspeita de fraude em outro concurso do CBMRS, o Shoai. Dentre as denúncias estão questões anuladas, notas alteradas e reclassificação de candidatos sem qualquer justificativa. A denúncia, inclusive, foi alvo de matéria na televisão em agosto de 2023, apenas quatro meses depois da nossa prova objetiva. Com isso, volto ao questionamento. Uma banca com esse histórico fraudulento era, de fato, a melhor candidata para a realização do certame em questão? Os senhores concordam que a escolha infeliz do Estado afetou profundamente o direito de todos que abdicaram meses da sua vida em busca do sonho de se tornar bombeiro militar? Dito isso, os 456 candidatos que aqui represento hoje, apesar do exposto anteriormente, continuaram a se empenhar arduamente nos processos que sucederam à prova objetiva. realizamos testes de abdicatão física, testes de habilidades específicas, os exames de saúde, exame documental, inclusive, muitos de nós já passaram pela pesquisa social. Acreditamos em um sonho, já que nem a convocação para o TAF, nem a pontuação final, continha uma classificação oficial. Não houve transferência durante o concurso sobre qual, de fato, era a nossa colocação em relação ao número de vagas oferecido em cada cargo. Entende-se que a convocação de candidatos no número de três vezes o número de vagas para o TAF seja procedimento padrão. Porém, não é razoável que o candidato que está fora do número de vagas seja levado a realizar todo o processo para que, no final, seja descartado pela corporação. Muitos de nós recorreram a empréstimos e rifas para arcar com as despesas dessas etapas. Os exames de saúde, particularmente, nos geraram gastos expressivos. Dito isso, questionam novamente os esforços e gastos empregados por esses candidatos empenhados a se tornarem bombeiros militares e servir o Estado serão descartados? Os custos de pessoal e de uso da infraestrutura do CBMERG para realizar todos os processos do certame também serão descartados? É de conhecimento de todos os déficits da corporação. Contudo, hoje, após a convocação de 756 militares e de 800 previstos em edital, ainda não foi publicada de forma oficial uma lista de cadastro de reserva. Tampouco temos acesso a uma listagem oficial para que saibamos o nosso lugar de classificação. a sensação é de que estamos sim sendo descartados. Estamos perante os senhores hoje para reivindicar que a lei estadual 9.650 seja respeitada. Sendo assim, queremos reivindicar a publicação de uma lista classificatória oficializando nossa condição de cadastro de reserva. Queremos transparência nas convocações feitas para o curso de formação em andamento. Queremos saber se houveram desistências e se foi chamado, de acordo com a classificação, o próximo candidato apto. Queremos que a convocação dos 446 candidatos aptos aconteça antes da publicação de novo edital para praças. Por fim, agradeço a atenção, considero que através de espaços de diálogos como esse que se torna possível a construção da melhor solução. E acredito que falo por todos os meus colegas quando questiono o que mais precisamos fazer para conquistar o sonho de ser bombeiro militar no Rio de Janeiro. Obrigada. Dizer que eu sempre fico feliz quando eu ouço uma mulher falar em uma fala tão potente. Coronel Albucacis, nós tivemos antes do Corpo de Bombeiro uma audiência com a Polícia Civil no mesmo trâmite. E a Polícia Civil está adotando um procedimento que vai muito na linha do que já foi abordado aqui pelo deputado do Rodrigo Mourinho. Nós estamos, tivemos a academia lotada com 800 candidatos entre inspetores e investigadores. Lembrando que o curso de formação na Polícia Civil é a segunda parte do concurso público. Foi encerrada o TAF dos alunos aprovados e há um compromisso da Polícia Civil de fazer também novas turmas em 25 e 26. de modo que estejam preparados para poderem ser chamados para aproveitar exatamente essa autorização que foi dada por essa casa da vacância, dos chamamentos através da vacância. Então, pedi a, nessa linha, pedi a Vossa Excelência para se manifestar no que se refere o senhor, o coronel Marcos, o outro comandante que nos acompanha sobre a ponderação e o coronel Fábio, Fábio Siqueira, que também encontro, quem pode falar um pouco sobre o concurso de 2023. Deputada Tia Ju, se apresente aqui. que é? Deixa eu fazer um apontamento sobre a diferença. O militar, quando ingressa, o candidato, quando ingressa no CBMERGE, ele já, o curso de formação não é etapa do concurso, ele já ingressa sendo nomeado e empossado. Então, aquela vaga já foi ocupada. O que eu posso falar para os senhores e senhoras hoje a respeito desse concurso? Não foram preenchidas todas as vagas, e vocês sabem disso. O que eu posso, e aí, com a autorização do coronel Bucassiz, que acho que eu nem poderia ser essa pessoa, mas me comprometo, junto com o Fábio Dutra, a garantir que essas 50, que a gente fez uma apuração bem rápida, que essas 50 vagas desse concurso sejam revertidas para esse concurso, obviamente. E aí, diante de um planejamento do Estado maior, a gente vai alocar essas vagas e fazer o chamamento dos que estão na condição de excedente do concurso. Eu não posso fazer um chamamento agora para suprir uma vacância lá no Cefap, uma vez que o curso de formação já se iniciou, e fazer uma analogia aqui bem simples, é a mesma coisa que a gente pegar o trem aqui na Central do Brasil e ir para a Japeri. Esse pessoal já está lá em Madureira. Se a gente entrar agora, a gente não tem como chegar em Madureira junto com eles. Qual é o prazo de término do concurso? Do curso, melhor dizendo. A primeira fase do curso, como é um curso com especialidades, vamos dizer assim, redundantes, específicas, o músico, o marítimo, ele faz um período de três meses do básico, termina agora no início de junho, e aí tem uma outra parte que vai até agosto e setembro, dependendo da qualificação. Mas essa parte, que é essa parte geral, pelo que eu entendi, não poderia a partir de junho, em vez de esperar setembro a partir de junho, esses 50, essas 50 vagas, já ouve o TAF? Não, poderia ser. o problema todo é que se houver mais desistências ao longo do... A gente perde essa oportunidade de solicitar junto com... Entendi. Entendeu? Então é isso. Então acho que... Eu sei que... Eu peço um pouco só mais de paciência que o concurso de 2023 está no nosso radar. Essas vagas de vacância, elas estão no radar. Já fizeram o TAF esses 50? Aprovados em todos. Não, todos os excedentes estão aprovados em todas as etapas. Eles são excedentes porque todas as vagas foram ocupadas do cargo que eles concorriam e sobraram porque não estavam nem o número de vagas. Mas é isso. É esperar, aguardar. firmar o compromisso? Eu vou firmar. Não sei se eu vou ficar preso depois, mas eu vou firmar com a senhora. O comandante Leandro deve estar me olhando. Não tenho hábito de visitar, mas se for o seu caso até posso reponsiderar essa decisão. Deputada, todo o trabalho é construído por diversas mãos. Até para não ficar um mal entendido, não parecia que o Corpo de Alveiros quis tirar a sua responsabilidade. Como veio sendo trabalhado, eu estava aqui em 2021 numa audiência em 2022, não estava no ano passado, porque eu estava na Defesa Civil, assumiu o subcomando em agosto. Então, estou participando novamente, conversando com eles anteriormente, ele me passou toda a tratativa para que pudesse, em 2012, 2014, estar na PGE, porque foi tratado junto com o procurador, com essa casa, e foi construído desta forma, e queremos dar uma solução, tendo a legalidade, o próprio deputado Ratinho falou ali, da PGE, poder dar o parecer. então nós precisamos também ter essa segurança jurídica, o autorizativo aqui da Alerj, para que nós possamos construir em conjunto, obviamente vou levar para o nosso secretário, para que nós tomemos a decisão, e nós construamos em conjunto uma solução para cada um desses concursos. O concurso 2023, eu estava conversando hoje com o coronel Marco Moraes, que era o diretor-geral de pessoal à época do concurso, e estava explicando que nós temos, por exemplo, os músicos, nós temos, inclusive, violino, piano, então era determinada uma quantidade de vagas para aquela especificidade, e foram preenchidas, e ao longo do concurso ou das outras fases, eles foram desistindo, e hoje nós temos a vacância. Então, esse estudo que vai ser feito, eu me comprometo a fazer esse estudo junto com os meus diretores, para que nós possamos entender legalmente, para que nós possamos estabelecer um prazo e ver se nós possamos de ofício, ou caso precisemos pedir um autorizativo para preencher as 50 vagas, porque nós realmente precisamos preenchê-las. Só, eu vou passar aqui para a Tia Ju, eu vou precisar encerrar, tá? Então, só um minutinho. Ele é de onde? De que concurso? Concurso de 2023. Mas não já falou, menino? É, é o outro caso. Tá. Então, três minutos para você, por favor, vou passar para a Tia Ju, quero passar para o doutor Rafael, que sempre está conosco, para falar. Rapidamente, por favor, porque eu preciso encerrar por causa do regimento. Nós somos 32 candidatos do concurso de 2023 classificados dentro das vagas. Esse concurso foi um concurso para especialidade, tá? E nós fizemos todas as etapas e ficamos reprovados pela questão da idade. Por conta da lei 9546 de 2022, que foi incluído pelo deputado Luiz Paulo, um artigo limitando a 32 anos o ingresso na PERMERG no CBERMERG. Porém, o ETP, para abrir o concurso, o CBERMERG optou por não exigibilidade de limite etário. Ou seja, tecnicamente, por CBERMERG, não tem por que limitar a idade. E, se a gente for olhar para a lei lá da nobre deputada também, 8568 de 2019, onde o então governador Witzel entrou com pedido de ADI e ela foi considerada incondicional pelo simples fato de o processo ter começado nesta casa. Só que ele versava sobre requisitos para ingresso de cargo do Executivo. E a nossa Constituição Estadual, no artigo 112, diz que, se for para regrar o ingresso de funcionários do Executivo, tem que iniciar no Executivo. Como iniciou aqui, essa lei 8568, ela está incondicional nesse artigo que limitou a nossa idade há 32 anos. E a gente vem aqui pedir voz porque já entramos com o pedido administrativo ao CBERMERG e os mesmos disseram para a gente que a lei está em vigor, a gente tem que seguir. E eu vou de encontro com o deputado Amorim, que disse que a administração pública tem o poder da autotutela. Se ela averiguar que está errado, ela não tem que cumprir, não tem que fazer. É o nosso entendimento. A doutora da PGE está aí. Quando a gente questiona a PGE por quê? Porque a lei está aí. Mas, olha, foi o Legislativo que criou isso para a gente, foi o Legislativo que botou esse limite, não foi o Executivo, não foi o Governador que pediu, foi uma emenda de um deputado. E a gente está sendo esquecido, está sendo deixado para trás. Lembrando, fizemos todas as etapas, exatamente todas, inclusive investigação social. E nós estamos dentro das vagas. Deputada Marta, a gente não está propondo a reunião com o Congresso. Sim, exatamente o que eu ia falar. Com a excelência, que a gente também... Fica um compromisso nosso que vamos instalar, que a deputada te ajuda, que a gente quer ir no ícone, mas a gente fazer as adaptações legislativas que forem necessárias, seja para revogar algo que esteja atrapalhando, muito obrigado, deputada. Para autorizar, eu me comprometo com a deputada Marta Rocha da gente fazer e dar a serenidade às comissões que vão passar a CCJ, e a comissão de servidores. Então, já tem aqui o nosso parecer pela aprovação do que a gente, alinhado com o corpo de bombeiros, determinar, seja de autorizativo ou de revogações. Só mais duas questões que eu queria só acrescentar. Via judicialmente, quatro já estão autorizados a ingressar, até o judiciário já está entendendo, dois já estão cursando. E o estudo técnico do CVMERGE não queria limite etário. Então, peço, por favor, nos dê voz, fale por nós, lute por nós. Muito obrigado. Obrigada a você. Corpo de Bombeiro, Coronel Bucacis, deputada Tia Ju, secretário Rafael, e vamos encerrar. Amigo, não é assim que funciona. Você desculpa, mas a gente está tratando aqui com total fidalguia, com todos. Não é assim que funciona. Vá ali, pegue o microfone e fale um minuto. Obrigada. Boa tarde. Coronel, existe uma expectativa, por exemplo, para o próximo ano para chamar, além dessas 50 vagas disponíveis, para os excedentes do concurso 2023? Obrigada. Só se houver mais vacância de vaga. Eu só posso... É como uma partida de futebol. Nenhum time entra com 13. Só com 11 saiu um, entra outro. Havendo mais vacância, a gente... Mas, assim, tem que ter um número considerado. Eu não posso começar um curso de formação com cinco. Não posso começar um curso de formação com 15. Entendeu? Obviamente que a gente precisa... Oi? Pode concluir. Não, concluindo. Então, obviamente que a gente precisa de militares. E a gente vai fazer um esforço para isso. Coronel Bucassi, isso é que a deputada Tia Ju, a nossa vice-presidente, precisa descer para presidir. Nós vamos encerrar, mas eu não quero que ela fique sem falar. É bem rapidamente. Boa tarde a todos e todas. Eu recebi um grupo dos concursados de 2023 e hoje eu estava próximo, eu dei uma passada lá no quartel, o comandante Leandro estava voltando de uma agenda com o governador, que ele estava com o governador, e eu aproveitei para levar o caso de vocês a ele. E aqui eu acredito que já foi exaurido, todos aqui já disseram e o coronel Leandro se comprometeu do exercício e do esforço, porque ainda há vacância para chamar aqueles que já estão preparados e aptos, está bom? Então, a gente só quer passar essa mensagem e eu vou estar junto com a deputada Marta Rocha, o deputado Rodrigo Amorim, nós estamos ombriados, deputado Ratinho, para nos debruçarmos e buscarmos essa solução para esses concursos, está bom? Mas o de 2023, o coronel Leandro, quem mais tem interesse de vocês ingressarem, como eu falei para vocês quando eu recebi, é a corporação, porque precisa, precisa de vocês e vocês já estão preparados. Muito obrigada, desculpe, mas eu vou descer, porque se o presidente não estiver aí, eu vou ter que presidir. Muito obrigada. Doutor Rafael, para a sua saudação, para eu agradecer sempre a Secretaria de Planejamento e termina com o coronel Abucacis. Deputada, serei breve, queria agradecer o convite, transmitir aqui um abraço do secretário Adilson. Hoje, eu acho que essa plaga não foi muito acionada em assuntos orçamentários, para a gente, às vezes, é bom, mas é bom acompanhar, porque a gente sabe que os desdobamentos, essas discussões podem ser já questões orçamentárias futuras e a gente está aqui sempre para apoiar as discussões. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço, secretário Adilson, por favor. Coronel Abucacis, para as suas considerações finais. Deputada, para finalizar, que toda essa oportunidade é muito importante para que nós possamos demonstrar que o Corpo de Bombeiros, ele precisa reforçar o seu efetivo, ele precisa e que nós não, nós temos que trabalhar dentro da legalidade, entendendo cada caso, para que nós possamos, independente do que foi falado de administrações anteriores, que nós possamos agir com responsabilidade para que não possamos incorrer dos mesmos erros ou responder por improbidade administrativa, então nós temos que trabalhar dentro da legalidade e com cautela e, obviamente, construindo junto a essa Casa do Povo, a Procuradoria-Geral do Estado, aos órgãos que possam fazer parte disso, para que nós possamos chegar a um termo, a determinação do secretário que possamos debruçar e assistir, dar toda assistência à senhora, para que nós possamos realmente resolver a situação e o Corpo de Bombeiros atender, dentro da legalidade, aos anseios do preenchimento das vagas e atender à alerje e àqueles que fazem juiz a ingressar na corporação. Eu quero muito também agradecer à doutora Juliana Benjó, muito obrigada. A PGE tem sido um aliado nessa Casa de Leis, várias questões resolvidas no âmbito dos concursos, foi fruto do diálogo com o então Procurador-Geral, doutor Bruno Dubê, e com o doutor Fernando Barbaga, então eu quero muito agradecer. Temos noção que, muitas vezes, a PGE tem um entendimento diferente do entendimento dos deputados, mas o papel do Parlamento é criar pontes, construir pontes e criar diálogos, e utilizar o seu poder de produzir a legislação para tentar buscar soluções. Então, desde já, muitíssimo obrigada pela sua participação, e é muito bom ter conosco, e pode ter certeza que vamos estar muitas vezes juntos. agradecer aqui ao Corpo de Bombeiros, ao Coronel Marcos, fazer um agradecimento especial a ele, Coronel Bucacis, porque, desde lá atrás, quando o deputado Rodrigo Amorim era o presidente da comissão, e eu não era da comissão de servidores, mas assisti, o Coronel Marcos tem sempre, está sempre nos atendendo, e que bom, volte sempre, e não pense que o senhor vai lá ser promovido e fugir, não é, Coronel Fábio? E fugir dos nossos questionamentos. Então, muito obrigada a vocês. O material dado pela Sandra vai ser distribuído, vai ser xerocopiado e entregue a todos os parlamentares que integram na comissão de servidores, para que tenham ciência, também ao deputado Ratinha, à deputada Tia Ju, e agradecendo, então, a participação de todas e todos, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Obrigada.